E aí galera, tudo bem? Hoje estou aqui nesse vídeo sozinha porque eu vim trazer algumas encomendas aqui na Master 3 pra gente finalizar de vez essa van. Vou mostrar pra vocês o que que é. E uma das encomendas é esse filtro aqui, ele é um filtro de água, então a gente vai colocar ele na van pra gente poder beber a água que a gente coloca da caixa d'água. Ele é um filtro de osmose reversa, então é bem legal pra ter na van. E a outra encomenda está aqui ó, olha só, vocês já sabem o que é pela caixa? E olha só galera, a segunda encomenda que eu vim trazer é a nossa máquina. A gente escolheu esse modelo aqui da Electrolux, que ele lava e seca. Ele lava 3kg e seca 1kg. É pouca roupa, mas já está ótimo né, pra quem mora numa van. Acho que ia fazer bastante falta se a gente não tivesse, eu estou muito feliz com esse aqui. E agora a gente vai instalar. Já cheguei aqui na Master Trilha, a gente já conversou onde vai ficar o lugar, tudo certinho de cada coisa. E agora bora pra instalação. E agora bora pra instalação. Então olha só como vai ficar aqui pessoal. Aqui vocês lembram, tinha a parte da elétrica né. Então essa parte toda vai ser transferida aqui pro lado e a máquina vai ficar aqui ó. O filtro a gente pensou em colocar ali ó, mas vamos ver se vai dar certo. Mas a máquina vai ficar aqui ó, olha só, vai ficar muito legal ó. E a porta dela vai abrir pra cá ó, vai ficar muito massa. O Frank comentou que pra fixar a máquina ele vai precisar fazer uma estrutura de metal. E tem uma pronta aqui em outro motorhome, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Olha só, então a estrutura vai ficar assim ó. Essa parte de metal aqui vai ser fixada no carro e esse aqui vai ser onde vai ser fixada a máquina ó. E ela vai ficar coladinha ali. E enquanto os meninos vão ali fazendo a estrutura da máquina, eu vou mostrar pra vocês aqui as novidades da van. Porque como eu comentei ela tá quase pronta, tipo assim, faltam pouquíssimas coisas mesmo. Pra ela ficar pronta. E novidade, eu acho que o próximo vídeo já vai ser o vídeo da gente pegando a van. Então vamos começar as novidades por aqui. Temos bancos novos, novos entre aspas né, usados. A gente comprou esses bancos do Ferro Velho, mas eles são muito bons, olha só. Esse aqui era o banco de fotos, ano 2012. A gente já mostrou num vídeo né, mas agora eles já estão instaladinhos aqui. E do ladinho do banco, olha o que a gente fez. Um armarinho, então é só você clicar aqui ó, que a tampinha sobe. Tem duas partezinhas. Ficou um tamanho ótimo, não ficou tão grande pra que incomode né, passar ali. Ficou um espaço bem bom dentro também. Aqui na cozinha a gente não tinha mostrado também como tinha ficado a tampa né, da pia. Então pra alongar mais ainda aqui o nosso armário, a gente resolveu fazer essa tampa da pia. E quando a gente quiser utilizar a pia, é só pegar aqui e tirar. Então é um espaço bem legal pra gente poder cozinhar e colocar as coisas aí em cima também. Aqui embaixo da cama ó, também foi fechada essa parte que a gente tinha comentado que ia ser fechada. Então a gente não tem mais acesso lá pro porta-mala né. E aqui gente, é tudo baú. Olha só o tamanho. Aqui também é outro baú. Então espaço não vai faltar pra guardar coisa. A gente pensa em guardar assim, quando tiver calor né. Guardar roupa de inverno, guardar coberta e essas coisas ali. E agora chega de spoiler, vamos ver como vai ser instalada essa máquina. Depois de definido o lugar certinho que vai ficar a máquina, o Frank vai fazer a estrutura dela. Exato. E a gente vai usar algum tubo de metalom né, pra ter uma estrutura mais reforçada. A gente já fez alguns furos, vai fixar lá na parte estrutural da van. E aqui vai ser soldado uns parafusos né. Vai ser um parafuso passando, desse formato. E a máquina vem por frente e a gente prende aqui. E a máquina vem por frente e a gente prende aqui. Aqui agora pra ficar bem firme né, eu vou soldar a ponta espalhada pra ponta dos parafusos. Descer, soldar em ambos os lados, onde vai dar uma ostentação para a máquina. Quando ela estiver enxugando ou secando mesmo a roupa né. Então dela tem mais vibração. Então vou soldar ele tanto por cima como por trás. Chegou a dar certo cara. Parece que foi medida né. Parece. Tchau. 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 O filtro e tal, e coube certinho ali Talvez a gente vai colocar aqui Ou aqui pra cima, vamos ver Qual que fica melhor, o filtro ou a parte elétrica Em cima Mas deu certinho, que legal E agora a gente vai ligar a máquina Então já conectamos aqui na Tomada externa Ah meu Deus Que chiqueza Ai que linda Muito chique Depois eu vou mostrar Esse vídeo pro Elton, que é ele que vai lavar roupa Vai, vai Vai fazer muito bem essa Que legal Próxima vez Quando já tiver a conexãozinha ali A gente vai trazer umas roupas pra lavar Bom, o filtro aqui eu acho que não vai dar Pra instalar hoje não galera Porque assim ó, ele já vem prontinho Vou mostrar aqui pra vocês Ó, ele já vem prontinho pra só fixar na parede Nessa aqui é a parte de trás Então fixa na parede assim E as mangueiras aqui Cada uma tem uma função Por exemplo, a branca É pra entrada de água Sair da caixa d'água E entrar aqui no filtro A amarela é pra ir lá pra torneira E essa azul É água de descarte Só que acontece Como essas mangueiras são muito fininhas Eles não tem as conexões aqui agora Então eles vão fazer o pedido das conexões E aí depois eles vão instalar o filtro Então por enquanto Ele vai ficar aqui só aguardando E aí galera Gostaram da novidade de máquina e filtros na van nova? Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like pra gente E seu comentário aqui embaixo Se inscreva no canal E segue a gente também lá pelo Instagram Arroba Rotas Recalculadas Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau